O jogo foi no Ginásio Arrudão no último sábado pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A equipe de Sorocaba abriu o placar com 55 segundos de jogo com Lucas Gomes. Depois, com 13, Charuto marcou o segundo da equipe visitante. 1 minuto e 50 depois, Leandro Lino marcou o terceiro. 3 a 0 o placar do intervalo. No segundo tempo, a equipe do Marreco reagiu e descontou com Atirso no primeiro minuto. Mas a equipe de Sorocaba ampliou a diferença com Carlinhos, final de jogo 4 a 1. Criamos a oportunidade, eu acho que a gente deixou muito espaço para eles pensarem pela qualidade deles. Mas é jogo, né? Então, quando a gente cria, nós temos que guardar. Infelizmente, não fizemos uma partida ruim. Fizemos uma partida competitiva e aquilo que você falou, apareceu tem que fazer, senão vai acontecer isso várias vezes no futsal. Ele não permite essa, não é desplicência, não permite essa condição contra uma grande equipe, você errar. Então, resultado 4 a 1. De repente, como você falou, não diz o que foi o jogo. Mas o importante é que a gente lutou até o final. Obrigado.